No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vocês amam, que é mostrando a minha Glambox. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Luiz Alvarim e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glambox, que é um vídeo que vocês amam mesmo, eu percebi que vocês amam porque é o vídeo que vocês mais deixam like e tem mais visualizações aqui no canal. E muita gente chegou aqui no canal por causa dos vídeos da Glambox e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glambox de setembro. Eu sei que setembro já passou, né, mas eu não consegui gravar antes, gente, porém eu vim mostrar pra vocês já que vocês gostam tanto e também ajudar a quem tá querendo assinar a Glambox, mas ainda não sabe alguns produtinhos que vem, então eu vou mostrar pra vocês a Glambox de setembro, gente, que foi essa daqui, ó. A caixa dela é essa cor, aí tá mais vermelho, mas é um vermelho mais marsala e tá escrito aqui em inglês, que eu não sei muito o inglês e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que veio. Não usei nenhum desses produtinhos que tá aqui ainda, gente, porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. Então vamos lá. Na Glambox, tá entendendo? Veio esses produtinhos aqui, gente, e vou mostrar agora cada um pra vocês. Veio esse daqui, ó, esse Body Care, que é um creme natural corporal da Chuan Wanchu. Ele é hidratante, com alta espalhabilidade para massagens e é energizante. Ele é natural e vegano e é cult-free, não é testado em animais. Eu ainda não senti, gente, o cheiro aqui, porque veio lacrado, tá vendo? E eu queria abrir com vocês a caixa e mostrar aqui com vocês. Depois, também veio essa água micelar sem enxágue da Ravena. Ela higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila. Ela é limpeza total da pele, para todos os tipos de pele. E é para face, lábios e olhos. Essa água micelar aqui, gente. E vamos sentir aqui o cheirinho dela. Ela é um cheirinho bem fraquinho. Quase não dá pra sentir, então não incomoda, né, gente? A gente passar e depois ficar com aquele cheiro, né, cara? Veio também essa polpa hidratante facial. A caixinha tá até um pouquinho amassada, porque acho que deve ser por causa desse creme, gente. Fica batendo na hora de vir. É um detox hialurônico de maçã, hortelã e gengibre. Sem parabenos, sem silicone e sem petrolatos. Ela é 90% natural e é de piatã. Não sei que fruta é essa. É um produto vegano também, gente. E não é testado em animais. Aqui, gente, tá o modo de uso, né? E a pouco nutritiva hidratante facial detox proporciona nutrição e hidratação à pele. Enriquecido com os extratos de hortelã, maçã, gengibre e linhaça. Este produto possui propriedades antioxidantes que ajudam a trazer viço à pele. As propriedades emolientes do ácido hialurônico devolvem a luminosidade natural da pele, deixando-a macia, nutrida e hidratada. Vou pegar aqui pra vocês verem aqui. E esse aqui é a embalagem dela, o vidro que ela veio. Eu ainda não experimentei, mas eu acho que ele é daqueles de pop, né? A gente aperta aqui. Não consigo saber também. Veio também esse fluido capilar. Ele é da Marquesas Cosméticos e é de bambu. E é pra uso capilar, gente. E a gente usa aplicando no fio, na raiz. Porque esse fluido aqui tá falando que é pra crescimento. Aplicar sobre os cabelos úmidos na raiz e em todo o comprimento e pontas. Esse aqui, gente, é pra crescimento do cabelo. E... O cheiro também é leve, mas tem cheiro de bambu. Acho que isso me lembra um creme que eu usava muito quando eu morava com a minha mãe, que eu era pequena, de prototipão. Veio esse lip tint aqui, gente, ó. Da Flag Beauty. E é uma tintura labial, né? É um lip tint. E é bem líquidozinho, ó. Eu nem... Nunca vi um lip tint pessoalmente. Nunca tinha usado. Depois eu vou testar com vocês. E... Porque eu tô de gloss agora, não vai dar. Eu esqueci de não passar o gloss pra testar com vocês. E é isso, gente. Eu acho que deve ser legal usar isso aqui, né? Pra mim não era tão líquido assim, lip tint. Eu fiquei surpresa quando eu vi. E veio também... Essa... Esse corretivo da Dylos. Veio novamente. Eu acho que é a terceira vez, gente, que vem esse corretivo da Dylos. E é isso, gente, ó. Na minha cor. Porque a gente sempre responde um perfil de beleza. Não é sempre. Toda vez você tem que responder. Assim que você assina, né, a Glambox, você responde um perfil de beleza falando sobre a sua cor de pele, o tipo de pele, se é oleoso, se é misto, se é seca. Você responde sobre o seu cabelo, comprimento, se é liso, se é cacheado, a cor do seu cabelo também. Você responde o seu tipo de perfume, né? Ou a fragrância que você mais gosta de perfume. Você responde se você gosta de maquiagem ou não. E se você gosta de maquiagem, as cores que você gosta. Se você gosta de cores mais neutras. Se você gosta de cores mais coloridas. Os tipos de batom também que vocês gostam. E é através desse perfil, gente, que eles mandam os produtos pra vocês. Por isso que é importante vocês preencherem esse perfil de beleza. Tem muitas perguntas mesmo lá que dá deles saber. Eles mostram as fotos pra você selecionar aquela que mais parece, sabe, com o seu tono de pele, o seu cabelo. Pra eles poderem mandar os produtos pra você, gente. E nunca veio nenhum produto pra mim em desacordo com aquilo que eu selecionei lá, né, gente. Até o corretivo, olha, tá vendo? Pra minha cor sempre veio. Pra minha cor certinho. Nunca veio errado. Porém, eu não gostei muito dessa caixinha da Glombox. Os produtos parecem ser muito bons, né. Só que eu tava esperando, sabe, eu tava tão ansiosa. Tava esperando mais. Mas tá bom, né, gente. Todos os outros produtos que vieram foram produtos incríveis, maravilhosos. Já testei alguns aí com vocês. Fazendo skincare, né. Fazendo spa day. E eu quero testar esses aqui também pra saber se é bom. Os produtos da 2N1 2 são produtos ótimos. Eu mostrei pra vocês eu usando o tônico em emulsão deles, né. Que parece um creme. E é isso, gente. Tô doidinha pra aplicar esse fluido capilar aqui, ó. Que é pra crescimento, né, de cabelo. O cabelo já tá grande. Mas se crescer mais um pouquinho ainda, eu ainda quero. Então, dos produtinhos que veio na Glombox de setembro, os que eu mais gostei, gente, foram esses dois aqui, ó. Eu ainda não testei, mas assim, de olhar os benefícios, né, o que vem escrito na embalagem. Eu gostei desse aqui porque é pro cabelo, né, e é pra crescimento. E, gente, meu cabelo tá caindo muito. Eu não sei o que aconteceu, porque ele tava caindo antes e, eu acho, e depois eu tomei as cápsulas que eu tinha comprado das centímetros. E parou de cair, gente. Reduziu e muito a queda. Porém, as cápsulas são um pouco carinhas. Não é que é caro, né. Porque vale a pena o valor dela, pagar o valor que ela tem. Porque ela realmente é eficiente. E isso é um tratamento pra três vezes. Meu cabelo cresceu 11 centímetros. E é porque, tipo, não dá pra mim pagar agora. Então, tô doidinha pra testar isso daqui, pra ver meu cabelo crescendo, gente. Porque eu coloquei aqui pro lado, mas tá cheio de cabelinhos novos. Quem acompanha aí os vlogs, né, sabe muito bem que eu apareço toda aí de cabelo preso, com aparecendo uma jubinha de leão voando aqui pra cima. E eu quero também testar isso daqui, da polpa hidratante facial. Que parece ser ótimo, né, gente. E eu acho, gente, que um dos motivos da queda de cabelo deve ser o estresse. Porque pensa no estresse que eu tô passando por causa da faculdade. Muito trabalho, muitas coisas, mas... Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações e de deixar o seu like, porque é muito importante. Ajuda no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com alguém, com a amiga, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, pra que a nossa família venha a crescer cada vez mais. Lembrando que se você quiser assinar a Gunbox, eu deixo sempre aqui o link na descrição dos vídeos, com o cupom de desconto. O meu link e o cupom de desconto pra vocês. Pra vocês poderem assinar e ganhar descontos. Se vocês assinar o plano anual, vocês ganham R$80,00 de desconto. E ainda ganham um brinde. Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.